Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado. 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 A gente for a أوasca. of course In the script And the show Our movies will come us Yes ràod Thank you. That's Binstillant. Because of today I'd Hold 2 Tambour Do We're coming to our A minha espécie de vídeo está gravando. A sua música está gravando. A minha espécie de vídeo está gravando. A minha espécie de vídeo está gravando. Eu estou gravando. Eu estou gravando. Pai, cara. O que é que é que é? Obrigado. 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 Você vai fazer isso? Ah, a cara é a minha. Vamos ver. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ah, Pakaká. Pakaká, happy birthday! Happy birthday! Sita! Sitaam! Sitaam a casa que você tem! Sitaam! 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 Para a casa direto! Sitaam! Para a casa direto? Raja! Tchau, tchau. 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 Tchau, se está vendo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau a todos. Olá, o senhor? Olá, o senhor? Olá, a senhora. Me diga o nome. Senhor, a senhora. A senhora vai ter mais de novo? Sim, sim. O senhor, o senhor? Sim, o senhor, a senhora. A senhora. A senhora. A senhora. A senhora. Quem aqui está? Nitin Javeri o 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